Fala galera, João Pedro Granetti aqui mais uma vez para trazer novidades do Flamengo, e a gente acompanhou de perto o desembarque do treinador Dominic Torrent, é o novo comandante do Flamengo, a gente vai falar bastante dele nesse vídeo, a gente vai falar de Marcos Braz, negociações e outro treinador também que falou do Flamengo, mas antes eu quero que você se inscreva no canal, deixa o seu like, porque isso é muito importante, compartilha com todo mundo, quanto mais vocês vão fazendo isso, mais os vídeos vão chegar para vocês, então para quem quiser ficar sabendo de Flamengo, como todo mundo que está assistindo esse vídeo eu sei o que quer, é muito importante que a gente faça isso e ajude a divulgação do canal e dos vídeos. E o primeiro assunto vai ser Marcos Braz e negociações do Flamengo, ontem em entrevista coletiva ele comentou alguns assuntos, um deles foi a chance do Flamengo contratar alguém na próxima janela de transferência, que se encerra na próxima segunda-feira, dia 10, e por isso ele foi bem sucinto, ele foi rápido, ele falou que não tem essa chance, o Flamengo não vai no mercado buscar ninguém, e antes disso o Rodolfo Landir também havia falado que não faz nem muito sentido isso, porque o Flamengo reduziu o salário dos jogadores em 25% durante dois meses, e ele falou que não seria justo agora que as coisas podem dar uma melhorada com receita entrando, o Flamengo ia no mercado contratar alguém se os jogadores que estão lá tiveram esse desconto durante os últimos dois meses nos salários, tudo bem que a gente sabe que ainda é um valor muito significativo tudo, mas o Domenech Torredo de repente pode fazer um pedido ou outro, mas o Marcos Braz garantiu que nessa janela da Europa não vem ninguém. Então a gente fica aguardando as próximas movimentações do nosso vice-presidente de futebol, que a última missão que ele teve com o Spindle foi contratar o treinador, e ele realizou com muito sucesso. Vamos falar também sobre a CBF, o Campeonato Brasileiro está voltando, um pouco diferente vai ser o protocolo de segurança por conta do Covid-19. Os jogadores, os membros da comissão técnica e também treinador, todo mundo vai fazer o exame até 72 horas antes, isso tudo vai ser em parceria com o Hospital Albert Einstein, a CBF vai bancar os exames, não vai ser, por exemplo, mais o Flamengo, o Flamengo seguirá testando, obviamente que vem fazendo sempre, mas para as partidas os exames serão bancados pela CBF. Só que nos demais profissionais da área, por exemplo, segurança, nós jornalistas, pessoal que vai na Rago, como o Rafa, a gente não precisará fazer mais os exames para apresentar na porta do estádio. O Pagura, que é da comissão médica da CBF, comparou até com o shopping, que no shopping ninguém está tendo que apresentar o exame para entrar, então assim vai ser feito, vai ter, óbvio, termômetros na entrada para você ver se está com febre ou não, e se estiver acima de 37,5, não vai poder entrar para trabalhar na partida. Então essa é uma das mudanças que a gente vai ter que fazer aqui. E sobre o treinador, antes de falar de fato do Torelli, do Domi, como ele gosta de ser chamado, o Barbieri falou em entrevista ao Diogo Dantas, que tem sim o desejo de voltar ao Flamengo de repente como auxiliar. Ele que foi treinador do Flamengo durante um bom tempo, em 2018, ele conseguiu até apresentar um bom futebol antes daquela parada para a Copa América, para a Copa do Mundo, perdão, e a gente fica acompanhando isso tudo, mas hoje é muito difícil a gente ver que o Mauricinho, que trabalhou com ele também, foi auxiliar do Barbieri no Flamengo, está de técnico sub-20, está até auxiliando, passando algumas coisas, mas já voltou, quem manda agora é o Domi. O Flamengo tinha o Fera também, que acabou sendo desligado por conta do Jorge Jesus. Então, hoje é muito difícil com o Barbieri, que existe alguma possibilidade dele voltar nesse momento, mas ele deixou claro que seria um prazer voltar a trabalhar no clube, que obriu as portas até para a carreira de treinador. Ontem também, no Bem Amigos, teve uma declaração bem polêmica do Casagrande, falando que o Guerreiro é o melhor jogador, o melhor centroavante da América do Sul, e assim, não tem isso, né? A gente, nas redes sociais, os torcedores do Flamengo, perguntando se ele havia esquecido do Gabigol, que o Gabigol foi o artilheiro da América, ou seja, é aquele comentário que até todo mundo da mesa redonda lá, do Bem Amigos, do programa Esporte TV, ficou sem entender muito bem na hora, todo mundo parou e pensou, mas Guerreiro ser melhor hoje da América do Sul, eu acho difícil, tudo pelo que o Gabigol fez, que ele vem fazendo, e é aquilo, né? Na hora de decidir, quem está decidindo mesmo é o Gabigol, o Guerreiro no Grenal também não marcou gol, só levou cartão, aquilo que a gente já conhece, e o Inter acabou comprando, mas sem saber do que ia acontecer. E por fim, o Domi, Domenech Torreira, novo treinador do Flamengo, já comandou o seu primeiro treino, ele está trabalhando muito forte para conseguir já comandar a equipe no final de semana contra o Atlético Mineiro, e antes disso, o Bruno Spindle já havia falado que mesmo da Europa ele já estava estudando adversário, para saber, ele na entrevista disse que também já tem uma ideia de time que ele vai querer jogar, ele destacou que vai respeitar bastante o trabalho do Jorge Jesus, mas que ele vai querer sim dar a cara dele, fazer o jogo dele pelo Flamengo, porque ele não veio aqui também para só ficar naquele CTRL C, CTRL V. Sobre a adaptação, ele destacou que ele quer um professor de português, e pediu para todos no Flamengo conversarem com ele apenas em português, ele quer se adaptar o mais rápido possível, e além deles, os auxiliares deles também vão passar por aulas intensivas, ele pediu ao clube, e o clube já está procurando isso, isso mostra como o treinador está empenhado e querendo fazer história no Flamengo. Essas foram as notícias da manhã, então se tiver mais alguma coisa a gente vai voltar aqui a qualquer momento, então mais uma vez eu vou pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, porque aqui você fica sabendo de tudo do Flamengo em primeira mão. Valeu, até a próxima!